Bora. Ó, vou dar-lhe um new game. Vou falar a real pra vocês. Joguei umas duas vezes esse jogo. Devo ter jogado só, tipo, as duas primeiras missões, se é que eu joguei a segunda missão. Então vamos ver se eu consigo achar magia no Skyrim em 2023. Vamos ver se chegou a hora. Ai, gente, que emoção. Eu não acredito. Eu tô na carroça do Skyrim. Eita, tá pisando nos dedos do cara ali, ó. Vitor Storm Cloaks or Imperials. Cara, para de falar coisa sem sentido. Tu acha que eu li algum desses textos que acabaram de passar aqui, cara? Liguei pra vocês essas legendas. Tô interessado em manter minha vida em bom estado aqui. Só ouço o que eu quero. Dá-lhe espadada nele. Dá-lhe espadada nele. Mata ele, mata ele, ó. Toma. Me encantei. Não tem como. Vai ter que ser, cara. Não vai ter como. É esse daqui, cara. Dá pra trocar mais coisa? Sexo? Eu quero muito. Por que mudou minha cor? Porra, eu gosto do verdão. Vou ir de macho verdão. Que isso, que porra. Parece um OC do Sonic, essa porra. Versão realista do OC do Sonic. Esse aqui é o melhor, cara. Ele tem uma cara estúpida. Eu vou gostar de quando a câmera virar, assim, e mostrar a cara dele. Cabelo. De onde eu venço daqui é um sinal de alguém que tem uma mulher infiel. Isso aqui não é cabelo, não, moleque. Olha, rapaziada. Não curti nenhum dos cabelos. Então vai ficar assim mesmo. Vai ficar praticamente igual como ele veio. O nome dele vai ser Largato. Largato? Não sou parente de ninguém nessa porra. Nasci da terra. Terra que me pariu. Foi Deus que me colocou aqui, porra. No oitavo dia ele me colocou porque ele viu que no sétimo dia já tava ruim. Ele falou, no oitavo dia nascerás Largato. Qual é? Que lizard, cara? Meu nome é Largato? Não tem essa. Pô, tá meio nojento isso aqui, hein, gurizada. Bora. Pra onde? Pra cá? Minha visão tá uma... Tá porra? Caiu umas pedras na minha cara. Por que que eu tenho miopia? Caralho! Corta aqui, corta aqui, cara. Corta a minha corrente, cara. Por que ninguém cortou as cordas que tão me prendendo? Socorro! Quem foi que falou isso? Foi dragão? Dragão, tu fala? Era pra isso acontecer? Só pra saber. Onde é que eu praei nessa porra? Aqui, aqui. Tá lá, acho que deu. Oh, finalmente, né? Finalmente. Puta que pariu, hein. Eu devia logo acabar contigo. Eu devia logo detonar essa tua cara. Morram, mulheres! Lagarto forever. É isso aqui que eu quero. Não era bem assim que eu tava pensando. Ah, isso aqui parece ser melhor. Não, pera. Já sei. É isso. Vamos ver se entra esse cabo aqui, hein. Vamos ver se esse cabo entra. Vai. Corre que senão eu te pego. Toma, princesa. Agora me dê suas roupas. Cara, espanca as pessoas e rouba as roupas, cara. Esse é meu dia a dia. Vai ser na cara, hein. Vai ser na cara. Toma, eu sou um com a velocidade. Eu sou um lagarto, porra. Eu nasci pra isso. Eu nasci pro combate. Pega ele de costas. Pega. Bate, bate nele. Bate nele. Toma! É o ninho da Quileg. Oh, shit! Só ir embora, mano. É só sair andando que não dá problema nenhum. Pô, tenho que colocar o Vini pra jogar isso aqui, mano. Ele tem medo. Ai, gozada da minha boca! Caralho, urso! Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Ah, aqui, ó. Que isso! Que porra, uma cabra é essa? Que isso? Ô, meu parceiro! Pô, maior espação aqui! Acabamos de sair, tu já chega pra cima de mim. Dragão viadão! Amigo, tu não falou que tem que separar de mim e ir pro teu canto? Calar essa tua boquinha? Então vamos lá. Até mais, parceiro. Tô indo pra onde é que a vida vai me levar aqui. Ai, meu Deus, gente. Que lindo mundo. O mundo desses todo pronto para mim desbravado. Porque só pode ser o cronômetro ou a minha internet. Qual é, parceiro? Ah, que isso, pô! Venho em paz. Sei que sou um lagarto, mas venho em paz. Ih, caralho! Não! Venho em paz! Porra, qual é? Porra, vou saber que tu é bandido! Viado! Porra! Eu não queria fazer isso. Manda, manda! Ah, qual é? Errou, hein? Ai, na perna não pode. Já era, já era, pô. Já era. Foi de baixo. Meu Deus, não deu pra ver nada. Ah! Meu Deus, que coisa podre! Meu Deus, ele tava falando com esse cara a 10 quilômetros! Se eu levar isso aqui muito pra longe, ele vai levar como um roubo. Ó, quem não viu, não machucou. Ó, suavidade pura. Ô, vagabunda, se tu falar alguma coisa pra alguém... Se tu falar alguma coisa... Cala a boca, vagabunda! Tu viu demais, véia, filha da puta! Com licença, gurizada, eu tenho um negócio pra tratar aqui. Sai fora, meu. Já era. Vai de vala, vai de vala. E é isso que tu ganha por ser dedo duro, filha da puta! Pera, essa aqui deve ser a casa dela, eu devo conseguir entrar. Tá lá, pô. What the fuck? Que isso? Onde é que tu saiu? Pera, já sei. Eu vou me disfarçar. Ó. Vou usar as roupas desse cara. Daí vai ficar parecendo que eu sou ele, tá ligado? Saio daqui. Eu acho que não gostavam desse cara na cidade, né, cara? Claramente ele não era muito bem-vindo. Ô, gurizada! O clima tá pesado aqui, o clima tá pesado, eu não tô sabendo porquê. Amigo, tu quer me derrotar no soco? Amigo, tu não consegue me derrotar no soco, eu sou um mago. Aqui, ó, o mago. Sai, madame! Ah, e agora, hein, e agora? Me pegas como? Já era. É isso! É sobre isso! Olha, eu acho que em algum momento eu vou morrer, e aí quando eu morrer eu vou voltar do... Que isso? Até tu, Brutus! Não acredito que eu vou morrer nas mãos do meu melhor amigo! Não, meu único amigo! Morra, Radivar! E aí, beleza? Então, sobre aquele negócio dos dragões lá, tô tentando entender ainda o que que tu quis dizer, tá ligado? Aí, eu vou entrar na casa desse maluco aqui, hein. Eles não tão sabendo de nada. Camila! Camila, eu proponho uma trégua. Eu proponho uma trégua. Seu marido está morto. Seu marido está morto. Eu proponho uma trégua. Ele era um excelente vendedor, mas ele... What the fuck? Matei tua mulher. Para! Parou! Parou! Ah, então bora lá, pô. Oi, maninho! O que é que o trader é tudo que você precisa em uma trégua general? Talvez você está procurando algo particular. Mano, tu me deixou levar metade da tua loja em produtos antes de começar a me atacar, cara. Mercy é o caralho. Volta aqui, ô filho da puta! Oh, shit. Não, vamos conversar um pouquinho. Porra, Advar de novo! Você da puta! Advar, eu vou morrer! Advar! Não! Para quem não pegou aí foi um... Sai da minha frente! Como eu disse, eu estou muito feliz de poder te ajudar. De qualquer forma que eu puder. Eu achei que seria mais caótico. Porque a gente acabaria tendo que seguir aquele caminho da matança desenfreada, mas não, cara. A gente está agora, eu acho que é o caminho da próxima missão já. Estou começando a ficar intrigado. Acho que eu estou começando a ver o lado... Eu estou começando a ver o que as pessoas veem nesse jogo. Fica quieto, filho da puta! É, Zé, desce mais uma que ela me falou que não me ama mais. A gente tem aí a venda, vamos ver. Que porra é essa aqui, Zé? Zé, não quero mais... Não quero mais nada. Perdi o apetite, estou... Com licença. Fiquei com medo do que ele pode ter feito com aquele doce. Não curti, não. Bom, resumidamente, roubei daqueles caras e saí impune, é isso? É o jogo perfeito para mim, cara. Eu posso fazer o que eu quiser e ninguém pode me dizer nada. Tu vai vir mesmo? Ah, tá. Oi, estou na prisão. Me tiraram tudo de mim. Não! Pobre. Pobre. Pobre, fudida. Pobre, fudida. Qual é, porra? Rapaziada, estou ajudando vocês. Vocês têm um reino aqui dos ricos, da nobreza. Tentei assaltar uma pobre, fudida. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha nada. Surprise, motherfucker! Oh, shit! Rouba o Yaro. Tá aí, esse é o meu novo objetivo. Eu tava me perguntando quem é que tava me vendo. Levantei um vaso. Well done! Levanta, seu bosta. Para de bater punheta na mesa, caralho. Não fiz nada. Não fiz nada. Não fiz nada, meu irmão. Ah, eu também tenho. Eu também tenho. Quer brincar de fogo? Eu também tenho. Foda-se, foda-se. Taca no chão. Taca no chão que eu toco na cara. Eu possuo uma doença. Não digo nada, não digo nada. Eu não tenho que me defender. Eu não tenho que me defender porra nenhuma. A melhor defesa eu vou receber é do meu advogado. Eu acho que tem jeito de matar as crianças, hein? Eu acho que tem um mod de matar as crianças. Eu acho que tem jeito de matar as crianças. Eu acho que tem jeito de matar as crianças.